Eu Sempre Quis Uma Menina E a beijei assim E beijo gostoso Foi quando eu vim nela 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 a vida é mais bela Quando tem ela 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 pequena, lindinha Faça parte de mim Eu sou o teu pequeno e vou te fazer feliz Vamos viver a vida Como ela quiser Você, o seu homem Você, minha mulher Confesso que estou apaixonado por você Menina lindinha Na minha vidinha Vamos tomar água de coco na rola Pegando aquela prainha Coisa fofinha Não tem como esquecer Aquela noite dela Que você me olhou E eu te encarei Ela E beijo gostoso Foi quando eu vim nela 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 A vida é mais bela Quando tem ela 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 Eu quero ela pra mim Com seu jeitinho assim Pode me agarrar Porque eu vou deixar você me amar Sente teu corpo no meu Naquele bom gingado Você já vai ver Não tem por que viver Sem você me ter E beijo gostoso Foi quando eu vim nela 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 A vida é mais bela Quando tem ela 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 pequena Lentinha Faça parte de mim Eu sou o teu pequeno E vou te fazer feliz Vamos viver a vida Como ela quiser Você Eu Eu amo E você Minha Mulher E beijo gostoso Foi quando eu vim nela 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 A vida é mais bela Quando tem ela Ela Hélio Garcês Bem-vindo aqui A nossa casa Gente, que música gostosa Pode ficar aqui no meio A casa é sua Pra dançar Primeira vez aqui, né? Sim, primeira vez Estou muito feliz, na verdade E Hélio, e essa música A gente pode perceber Que tem uma referência Muito maranhense Pequena, dançar Nossa palavreada, né? É, essa batida gostosa Veio que um forró Com reggae Uma mistura boa Eu adorei Tá com um selo Tudo de bom A prova disso Você ouviu? Obrigado E essa música já tem clipe Já vai ser lançado o clipe Próximo mês Entendi Esse é seu primeiro material autoral? Isso, meu primeiro material autoral Já canto há 13 anos Mas agora 13 anos? 13 anos Mas agora Você é maranhense mesmo? Maranhense E a história do Hélio é bem legal Que ele começou cantando na igreja Apesar dele não ser música Ele é só compositor Ele não é musicista Ele não toca nenhum instrumento E eu acho muito legal A forma criativa que você tem De trazer as letras De trazer um pouquinho do Maranhão Pro seu ritmo E vai fazer muito sucesso, viu? Amém Deixa pro pessoal aí As suas redes sociais Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais E quiser consumir essas faixas E as próximas que virão também, né? Isso aí Na verdade já está nas plataformas digitais Nessas músicas Instagram é Helio Gacete Oficial, Youtube, Youtube, Facebook Tudo é Helio Gacete, tá? Vai aparecer aqui embaixo Pra você seguir Eu quero que você siga bastante Esse artista maranhense Vá no Youtube Ouça bastante Se apaixone pelas letras Assim como nós Não é mesmo, Iago? É, vamos embora Vamos embora Vamos embora Com essas Nos despedindo, né? Dessa semana abençoada Agora a gente vai conferir o clipe, né? Isso Sexta-feira é tudo de bom Vamos embora Então, gente, ó Segunda-feira Debate de São José de Ribamar Alô, São José de Ribamar Todo mundo ligado Com seis candidatos, tá bom? Excepcionalmente essa segunda Não teremos tudo de bom A gente volta na terça Na terça Beijo Tchau Fiquem com Deus Hélio, é contigo Tchau São Luís Ilha do Amor São Luís São Luís Ilha do Amor São Luís Patrimônio cultural da humanidade Minha terra tão linda Palmeira sabia, cantou Litoral de praias belas Vento forte passeando na orla O sol quentinho me queimou O belo pôr do sol no espigão Nas suas praças levo minha paixão Quantos amores nasceram aqui Na cidade de São Luís Vou te levar pra ver meu reviver Aproveitando o anoitecer Como é grande a nossa paixão Lá na fonte do ribeirão São Luís Ilha do Amor São Luís São Luís Ilha do Amor São Luís São João Nossa terra é festa Culturas tão lindas Que meu corpo fez dançar Venha ver minhas belezas Senão a serpente desperta E ela vai te pegar Venha se enrolar nos meus lençóis Que se concentra no meu maranhão Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar